oi olá olá mais pertinho olá minha princesa minha rainha aí do outro lado muito seja muito bem-vinda mais um vídeo abençoado por deus e mais você que tá aqui com a gente também né coisa boa né gente a gente poder tá aqui dentro da nossa loja de fábrica podendo ter uma condição especial de mandar pra você o frete grátis entregando aonde você quiser e com preço super em conta melhor do que a pedra da madrugada tudo isso porque estamos aqui diretamente da loja da fábrica eu eu tô sempre ressaltando nessa nessa página porque é os preços abusiva é o que eu tinha lá dentro do braço foi tão maravilhoso que deus nos conduziu é para nossa loja central que já existia aqui é nossa loja de bairro onde aqui na região rua tuiuti 1345 temos na celso gacia também temos em são caetano temos na região mas aqui é o nosso coração daqui que sai toda a mercadoria aí para o brás no correio no sedex e com muita gratidão a cada um que tem me chamado a cada uma que tem feito o pedido tenho repetido o pedido né maria vem cá maria tá brilhante olha aqui eu falei pra ela hoje hoje você vai colocar o macacão não tá linda o pijama olha que gostoso olha só gente que delícia pijama de adulto é maravilhoso é legal quanto tá esse pijama super legal 70 reais 70 reais no atacado show de bola e só finalizando meu recadinho preços que eu paguei você pagava no braço de 20 reais aqui eu consigo te fazer 15 coleção de 15 nós estamos com o paredão que a gente tá pensando e vai estar mostrando aí para você tudo 10 reais no kit 10 10 um mais lindo que outro de vestido para chote para casaco para tudo tá bom e vamos para o nosso vídeo que tem muita coisa bacana para vocês e eu quero só mandar o meu muito obrigado muito obrigado e muito obrigado e vem comigo e agora eu deixo com a maria agora não é oi luiz você tá dando pinta aqui no vídeo então dá um oi está aqui pegando os pedidos do cliente vamos para mais um vídeo e vamos embora vamos maria agora com a gente vamos começar aqui olha coletinho de soft de 20 reais por apenas 15 reais chama lá no pé de catálogo a gente mostra as estampas que tem muito fofos muito fofos nosso pé de quentinho olha só gente 70 reais no kit né quantas peças chama a gente chama a gente chama vamos negociar vamos negociar sendo que ele vai até o gente até o g3 até o g3 70 reais apenas 54 tranquilo né tem bols tem capuz várias cores tá várias cores vamos falar dessa camisa aqui gente olha arraia arraia compra a camisa já ganha gravata cara acabando a camisa xadrez em viscose né mg mg g2 do p e m g g g do variables que serve em mim que tá bom então xadrez a 66 tem mais cores já tem mais cores Maravilhosa Ela tá 30 mesmo? Só 30 30 reais Aqui o outro tom aqui dela E esse conjunto maravilhoso que chegou Chegou hoje Chegou hoje, olha que maravilha Tem várias cores, só 60 reais 60 reais no kit com meia dúzia Tem no verde, que é a coisa mais linda Mas chama logo, porque acaba logo Acaba logo, esse vai acabar logo Logo, logo, logo tá acabando Vamos comer aqui? Eu tô quentinha Vamos correr aqui no nosso pijama de sorte Pijama, gente Tem de pijama duas peças, tá? Eu tô com macacão e tenho pijama duas peças Tem dois modelos de pijama Tem o macacão E tenho duas peças Esse daqui do P Ao GG Várias cores Pra ela e pra ele Só 70 reais E tem infantil? Tem infantil, mas deixa eu contar uma coisa pra você E aquele que veste maior Tem também Tem também Tem o plus size Tem o G1 Tem o G2 Tem o G3 E tá quanto? Olha o onça Tá quanto? Só 80 80 reais O que veste 54 O que veste 54 Está Olha, enorme Duas peças 80 reais o plus size 70 reais até o GG O infantil tá quanto? O infantil do 2 a 8 Só 40 reais 40 reais o infantil E do 10 ao 16 50 reais 50 reais Várias estampas Gente, é uma infinidade de estampas Não se apegue à estampa que eu tô Ai, eu quero a estampa que a Maria tá Não, gente É muita, 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 muita estampa Uhum E ó, vamos continuar quentinho Vamos O macacão que eu estou Tem no liso também Sani, mostra aqui Tem no liso Tem pra ele e tem pra ela Olha que lindo, gente Tem pra ele Tem várias cores E tem no liso Tem infantil, olha que fofo Ai, o macacão infantil Que fofura, gente Muita fofura tá quanto esse daí? Tá É o mesmo preço? Só 40 reais 40 reais Tá E vamos continuar quentinho aqui no moletom Ai, moletom, vamos Olha A calça Gente, é Olha Calça de moletom Não tenho o que falar Unisex Eu não tenho o que falar Olha só a grossura desse moletom E detalhe, gente Ele vai do M ao G3 E ele está quanto? Só 50 reais 50 reais Ele é unisex Ele tem bolso Ele é unisex Bolso faca Olha só Ele tem bolso Eu tenho com Com elástico Com elástico E também tem a calça lisa Sem elástico, ó E tem dois Duas cores Porque a cagorra Dois tons de cinza Então corre Cinza claro E cinza chumbo Exatamente E aqui nessa parede aqui maravilhosa Essa parede maravilhosa Vamos começar por aqui? Vamos Aqui Eu tenho as minhas calças Pantalonas de viscolaica Só 35 reais Várias cores Maravilhosas Agora a flare Calça flare de suplex Do M ao extra G O extra G Tira uma assim pra gente ver O extra G corresponde a um G3 Gente Olha só que maravilha Flare Está quanto a flare? Só 25 25 e tem muitas cores? Tem várias Várias cores Olha tem animal print Ai meu Deus Tira essa daqui Tira Olha que coisa mais linda Pronto Vai todo mundo querer essa Animal print Olha isso gente Que calça maravilhosa A onça eu tenho Se bem que não é flare Eu tenho a leg Eu tenho a leg Mas eu vou querer na zebra E também tem a nossa leg Planelada Planelada maravilhosa E também novidade Sunny Que chegou sem flanela Tá também Tá Então você tem a Rosa alta Opa Quanto está a leg flanelada? 35 35 Tá cada E você também tem a opção De pedir sem flanela Sem flanela Tá quanto? Tá 25 25 Tá bom? Ok Vamos lá Olha aqui as cores Da xadrez A xadrez O arraial chegando Vocês viram lá na frente Tá bom? Maravilhosa Essa blusa de viscose Ainda tem Maria? Ai a princesa A princesa Tá acabando as cores Gente Tá acabando as cores Tem que correr Mas é linda Olha só Tá quanto ela? Tá só 35 35 reais Em viscolinho Maravilhosa essa blusa Tem look da gente Blazer em bengaline Social Uma gracinha Olha que quanto Muito fofo Blazerzinho Eu tenho quatro cores Social Bengaline Com recorte Veste bem Só 35 reais 35 reais o blazer Olha as camisas xadrez ali Deixa eu ir passando aqui Vamos indo pra lá Maria? Vamos E passando aqui Ah e esses daqui Esses daqui a gente não falou Esse de malha Tá só 20 reais Levamos mais de 6 pecinhas 20 reais Pijaminha Infantil Calça e blusa De manga comprida Uma graça Eu vou mostrar um look Pra vocês Pensa num look confortável E com um toque social Um toque elegante É a calça de gorgorão Que vai até o G3 E essa batinha linda Mais compridinha atrás Mais curtinha na frente Ela é fechadinha aqui Olha Não aparece o braço Não aparece a sutiã Olha só E ela tá na promoção Essa batinha No kit com 6 peças As cores eu vou mostrar Vai estar apenas 15 reais E vai até o G3 Então eu vou começar mostrando As cores da batinha Depois eu mostro A calça de gorgorão São essas três cores No marsala No verde E no branco Os tamanhos Vão do P Ao G3 Tá? Na verdade é G2 Mas o G2 é tão grande Que veste o G3 Equivalente ao Manequim 56 Digamos Eu por exemplo Estou usando a GG Então depois da GG Ainda tem a G1 E a G2 E olha a GG Veste o meu tamanho Que eu tô 46, 48 Né? Olha só Gente Então essa batinha No kit Com 6 peças 15 reais Apenas Vai pano aqui Hein gente Fiz colaicra Eu tenho uma de cada cor Coloco na máquina Não tem problema nenhum Tecido bom Agora vamos falar Da calça de gorgorão Olha a calça Gente A calça de gorgorão Ela tem esta Que a barra é solta E também tem com elástico Na barra Olha só Estou usando a M E ela vai até o G3 Olha como veste bem Confortável Pensa numa calça Confortável E também É uma calça Estilo que a vovó gosta Sabe? Porque ela é muito confortável Para você Sentar no sofá Tomar ônibus Sabe? Tomar uma condução Ir no carro Muito confortável E ela vai ter Várias cores E sendo que também vai Até o G3 Tá? Então eu vou mostrar Para vocês Olha A branca Essa aqui é igual A minha Com a barrinha Solta Ela está apenas R$20 E essa não precisa Ser kit O atacado geral Da loja Você pode incluir Quantas peças Você quiser Ela vai sair R$20 Azul marinho Igual a minha A cinza Chumbo Também Com a barra Solta Essa daqui É bem grande Essa daqui Deixa eu ver o tamanho Que ela é Ela é Uma G2 Bem grande Vai ter também Na cor Marsala Marrom Essa aqui Já tem elástico E também Na barra Qual é o seu nome Um pouquinho diferente Da minha Qualquer uma R$20 Não precisa ser No kit A bege A verde Essa verde Também é com elástico Na barra Fica estilo jogger E a preta E a preta Que é a que eu estou usando Então a calça R$20 Sendo que não Precisa ser kit Ó Gorgurão Tá vendo Tecido Gorgurão Algumas tem isso aqui Outras não E a batinha Para ficar R$15 Ela tem que ir no kit Com seis peças Mas se for a vulsa Se você for comprar Menos de seis peças Misturar na sua compra De atacado Ela vai sair A R$20 Tá Coloquei outro tamanho Um pouco maior Essa blusa É a G1 E essa calça É a G1 Para vocês verem Vai até a G3 Né E a que eu estava Era o tamanho M E a blusa Que eu estava Era a GG E essa aqui é a G1 Olha aí Também fica bem em mim Fica legal Sabe que eu gosto Dessa blusa Eu gosto do jeito De colocar Você faz assim Faz assim Faz assim Aí você faz assim Ela encaixa Olha só Como ela encaixa Olha aqui Agora eu vou colocar Uma modelinha da Jog Para vocês verem Agora eu coloquei A calça Gorgurão Né Essa tem bolso E elástico Na perna Eu até arregacei um pouquinho Fazendo a moda gringa Para vocês verem Essa é o meu tamanho Que é a GG E a blusa Eu coloquei a G1 Pode ver que ela é um pouquinho maior Do que a branca Que eu estava Né No primeiro look Então 15 reais no kit 6 peças 6 peças E essa daqui Uma barrinha Uma barrinha Ele tem tamanhos Vai até tamanho grande Tá Olha que fofo Estou com a calça Gorgurão Muito confortável E quentinha E você pode fazer E você pode fazer conjunto Com esse kimono Com as blusinhas de alcinha As blusinhas de alcinha Tem todas as cores E elas no kit E elas no kit Estão 8 reais apenas Mas se você quiser comprar Visualizarem Visualizarem Como ficaria O conjunto Então olha aí Que gracinha Gente Kimono A viscolaicra 25 reais Blusinha no kit 8 Ou a blusa 10 Então verdinha Forma um conjunto Né Eu formei o conjunto Azul marinha Você pode formar O conjunto verde Ou pode formar Também com a blusa De manga comprida Ó Kimono branco Blusa de manga comprida Estéria Essa daqui No atacado Tá quanto? De manga comprida Viscolaicra 20 reais Essa 20 reais Então você pode formar O conjunto Com a blusa De viscolaicra De manga comprida Que também tem tamanhos E está 20 reais Então pode formar Com a blusa de alcinha Com a blusa de viscolaicra De manga comprida E também tem a viscolaicra De manga curta Quanto está de manga curta? Desta 15 reais 15 reais É igualzinha Só tem a manga curta Tá bom? Então dá Para formar conjuntos Com a blusinha de baixo De várias formas Ou alcinha Ou manga comprida Ou manga curta E tem mais uma cor Que é a marsala Que eu separei A blusa de alcinha Para formar o conjunto Dona Lourdes Que é um M Ok? Então este É o kimono E a calça de gorgorão Que eu já mostrei Para vocês Que está 20 reais Até o G3 Eu falei sobre as blusas De alcinha Que vão no kit Por 8 reais No kit Vai variadas Tá? Então elas podem ir Com as de viscolaicra Né? Como eu mostrei Para vocês Junto com o kimonozinho Deixa eu me ajeitar aqui Então no kit Para você pagar 8 reais Vai em viscolaicra Quantas peças São no kit Dessa daqui? 12 São 12 peças Aí vai variada Como eu falei Em viscolaicra Que são essas Também no kit Vai incluído Algumas de liganete Que é uma malha Gente Deliciosa Olha essa aqui Tem até um debrunzinho Preto Como eu gosto De liganete Gente Não desbota Não amassa Seca rápido Olha E vai várias cores Né? E aí toda traça Né? Bem feitinha Tá vendo? E também vai Em malha canelada Então faz uns Olha a malha canelada Também tem várias cores Aí vão todas variadas Tá? Vão variadas Variadas em cores E variadas em tecido No kit de 8 reais Com 10 peças Né Fátima? Que você acabou de falar Eu vou mostrar pra vocês O que vocês vão encontrar No paredão de 10 reais Por exemplo Esse conjunto baby doll Em malha Tamanho único Que ele veste 44 Tá? Tá servindo em mim Aí Mas pra ele ficar Assim bem Confortável É até o tamanho 44 Eu sou 46 Até gosto De justinho Tá? Olha Tá justinho Mas ele vai ficar Mas ele vai ficar Super confortável No 44 E ele sai Apenas 10 reais 5 reais Cada peça Tá gente? No kit Vem 10 peças E vocês vão encontrar Kit De várias peças Né? Tanto pijaminha Baby doll Quanto blusinhas Podrinha Corta vento E eu vou fazer E eu vou fazer o look Ó Olha Eu tô fazendo o look Do pijaminha de malha Do baby doll de malha Então 10 reais Esse conjuntinho Agora eu vou vestir A corta vento Também vem 10 peças No kit Que é esse daqui Tá? Às vezes no vídeo Surgem dúvidas Assim Gente Mas 10 reais É É uma peça só? É varejo? Não gente 10 reais é no kit Tá? Com 10 peças Porque É voltado para Para os lojistas Para as sacoleiras Para vocês terem lucro Peças apenas 10 reais Agora Se quiser comprar Menos de 10 reais Aí Ela vai sair Um pouquinho mais cara Tá? Não vai sair a 10 reais Olha a corta vento Gente Olha tem o zíper Caramba Eu acho que só o zíper É 10 reais aqui Será que não? Tô por fora de preço De aviamentos Mas Ó Uma peça corta vento Kit Com 10 peças Sai 10 reais Olha tem bolso Tem bolso Tem capuz Agora eu vesti O baby doll De liganete Gente Olha só Serve em mim Como vocês puderam ver Serve em mim Que sou 46 Apenas 10 reais No kit Olha Kit Vem várias cores Tá? Eu tô com esse aqui Deixaram aqui Graças Tão muitos kits No paredão De 10 reais Apenas 10 reais Esse conjuntinho Por quanto você vai vender? 25? 25? 25? 30? E vamos continuar Com o paredão De 10 reais A corta vento Eu já tinha mostrado Pra vocês Junto com o pijama Mas agora coloquei também Com uma roupinha Mais social Com a calça de bengalina E jogger Que está 30 reais Eu tô com uma mais larguinha A GG Pra mim seria a G Mas só pra vocês verem, né? Então ela vai até o G3 Agora A corta vento Está apenas 10 reais No kit com 10 peças Com bolso, tá? Bolso, capuz Grandinha Kit com 10 peças A corta vento branca Sai 10 reais a peça Tá? Então esse pacotinho Sai 100 reais E a blusinha, gente A blusinha tem no G1 G2 E G3 Vem no kit Eu estou com a G1 Kit com 10 peças Ela vai sair a 10 reais Cada uma Kit está aberto aqui Porque eu tirei uma Pra mostrar pra vocês Olha, vem assim o kit Com várias cores Tamanhos variados Tamanhos variados G1, G2, G3 Olha só, gente Olha a blusinha De apenas 10 reais Que você pode revender Toque de algodão Olha Que gracinha A manguinha dela Manguinha japonesa Decotinho redondo Fofa Fofa E super combinou Com a calça De pingalino E 30 reais Que vai até o G3 Eu estou com a GG Pra vocês terem uma ideia O corte dela É grande Tá? Muitos kits Para vocês Agora eu vou provar Mais uma blusa Do kit De 10 reais Continuando No faredão De 10 reais Eu já tinha mostrado Pra vocês A corta-vento Mas tem uma Também menorzinha Tá? Mas pra adolescente Que ela é holográfica Mas aí Ela só veste Até o tamanho 38 Mas se quiser O kit dela Também 10 peças É 10 reais Olha como ela é linda A holográfica Ela é furta-cor Né? Gente Eu amo Eu amo de paixão Blusa podrinha E aqui na Mafasa Você vai conseguir No paredão De 10 reais No kit Com 10 peças Ela sai a 8 reais Apenas 8 reais Eu amo Podrinha Olha Que camisetinha Deliciosa Fininha Gostosa No kit Vem várias cores E sai apenas 8 reais A peça Então esse pacote Com 10 peças Vai sair 80 Se você não quiser No kit Vai sair a 12 reais Ok? Então você pode Comprar a vulsa Do atacado Que o atacado É 400 reais Com peças variadas Aí ela vai sair a 12 Mas no kit Olha 8 reais Tamanho único Que serve até 48 Porque eu sou 46 Mas ela ó Acho que até 50 Ela serve Porque ela estica Estica muito Tá? E no kit Ela vai colorida Coloquei também A calça jogger Eu estava com a GG Agora eu coloquei A G Que é um pouquinho Mais justinha Um pouquinho Mais justinha Né? Vocês podem ver Muito legal Essa calça Que você pode usar Assim do jeito Que eu estou Ou você pode subir Como eu sempre falo Né? Para fazer uma moda gringa Usar com tênis Com salto Deixar enrugadinha Assim Super na moda E tem também A bengaline Com lista Aqui do lado Que eu vou vestir Uma para vocês verem Calça de bengaline Apenas 30 reais Até o G3 Várias cores Mais um kit Do paredão De 10 reais Essa blusinha Com toque de algodão Olha gente Que gracinha Olha que fofa Aí no kit Vai estampas variadas São 10 peças E ela vai sair Apenas 10 reais Eu estou com tamanho G Mas ela tem M também Tá? Vai a grade No kit Olha que fofa E estou também Usando a calça De bengaline Essa aqui No tamanho G 30 reais E com a faixa Eu mostrei para vocês A outra que eu estava usando Sem a faixa Apenas 30 reais Muito confortável Olha que calça gostosa A cintura bem alta Tá vendo? Muita elasticidade Então se você for 46 E se você quiser ela justinha Você pega a G Se você quiser um pouquinho Mais larguinha Você pega a GG Certo? Mas tem para todas as suas clientes Tem tamanho até o G3 Tá? Que é para uma pessoa bem gordinha E a blusinha do kit, né? Também estou mostrando para vocês Vários kits Muitos kits Imensos kits Para você revender Na sua loja As peças saem 10 reais no kit Gente, mais uma cor Da blusinha Que eu já mostrei para vocês Naquele tom terra Agora eu coloquei a azul Que faz parte do kit De 10 reais, tá? Para combinar com o short de bengaline Que também no kit Está 10 reais Olha isso Shortinha de bengaline E tem tamanhos Eu coloquei o GG O G me serve também O G fica um pouquinho mais apertadinho Assim E me serve também, tá? E a blusinha eu coloquei Um pouquinho mais larga Do que a outra Que eu estava Eu estava com a G1 Essa é a G2, tá? Agora se você não quiser O shortinho no kit Ele vai sair a 12 reais Atacado também Variados, né? Peças variadas Da loja Ele sai por 12 reais Olha só, gente Shortinho Em bengaline Olha como é que ele é Bengaline É aquele tecido Que estica Então para a revenda No kit Com 10 peças Vai sair 10 reais Cores variadas No kit, gente Vai Tamanhos variados E cores variadas Ele vai até o G3 Olha aqui Branquinho Verde Vou colocar desse lado Marsala Cor terra Esse aqui Que é um Ele não é laranja Telha Telha Esse é terra Esse é telha Verde militar O rosê E deve ter mais cores também Essa daqui Essa daqui Foi a que eu peguei Aí na loja Mais uma blusinha De 10 reais Que faz parte Do paredão De 10 reais É essa aqui Malha canelada Olha aqui Olha aqui Que bonitinha Vai ter Nas cores Branca Amarela Lilás Preta Essa com manga também 10 reais Tá bom? A roxa A rosê 10 reais 10 reais Short saia E tem tamanhos A saia E o shortinho Por baixo 10 reais Gente Paredão de 10 reais Azul Amarelo Tem tamanhos Tem do meu tamanho E tem tamanho maior Que o meu também Olha só Shortinho Short saia Sainha Shortinho Por baixo Aqui já é a linha Aqui Não Fitness Vai no kit Gente 10 reais Aí vai ter também Os tops De 10 reais Também Olha Cinza Tem cores Tem várias cores O preto O rosa Que saiu do cabide Bermudinha Pera aí Assim Olha Apenas 10 reais 10 reais Que mais tem 10 reais Também tem esse outro Tipo de top Aqui Olha Tem essa cor também Que eu não mostrei Naquele outro modelo Né Algodão Algodão Quanto ao algodão Quanto ao algodão Olha Esse daqui também 10 reais Esse aqui É tamanho pequeno Tá Mas os outros Servem até Pra mim Até o 46 E mais uma peça Do paredão De 10 reais Que é esse vestidinho Canelado Gente Eu sou 46 E o vestido Porque eu sou teimosa Porque ele Veste até o 44 Entrou em mim Tá Mas é Até o 44 É que eu queria mostrar Pra vocês Como que fica no corpo Então pra mim Ficou Super justo Não tá conseguindo acompanhar Mas é O vestidinho Tamanho único Apenas 10 reais No kit E muitas cores E o kit Vai com as cores variadas Ok Ok 10 reais só Gente 10 reais Esse vestidinho Olha isso Que lindo Olha Os casacos Sobretudo Com bolso Quentinhos Continuam Aqui na Mafasa Apenas 70 reais Unissex Fica bem pra homem Fica bem pra mulher Olha Quentinho Deixa eu botar o ar Pra vocês verem Com bota Gente Fica super legal Olha só Você fica tipo Um vestidinho Né Casaco Sobretudo Apenas 70 reais E vai ter Cores E tem Tamanhos Vermelho Preto Azul Marinho E o Cinza Claro Deixa eu mostrar Também Sabotoar de novo O casaco Mostrar os shortinhos Esse shortinho De bengaline Aqui Ele está 15 reais Ele tem Bolso E tem Um cintinho Aqui Que você Dá um nozinho Que é um charme Eu já mostrei O de 10 reais Que é sem bolso E sem a fitinha Mas também Muito legal E esse daqui De 15 reais E vou mostrar E vou mostrar novamente O sobretudo De 70 reais Eu mostrei com o shortinho Mas olha Com o vestidinho Não fica legal Também Você vai para uma balada Você vai para uma balada Daí você já vai com o casaco Coloca uma bota Uma meia calça Fica muito lindo E esse casaco Vou lembrando Gente É unissex Com o couro preto Tem tamanhos G1 G2 G3 Pretinho Olha Esse vermelho Por exemplo Ele é o tamanho M Ele é pequeno Mas me serve também Tem gente que quer O casaco mais justinho Mesmo sendo 46 Aí pega o M Azul marinho Aqui eu estou vestindo De vários tamanhos Tá? Ó Azul marinho Que lindo Deixa eu ver Que tamanho que é Esse azul marinho O vermelhinho Era o M Esse daqui É o extra G E vamos ver Esse aqui também é extra G O tamanho maior É o extra G Né Fátima? Isso Mas ele veste Ele veste o G3 Por isso que eu falei Que vai ter o G3 Mas é o extra G O tamanho maior Tá? Olha só Ai que lindo Olha esse look Gente Olha esse look Com vestidinho cinza De apenas 10 reais Look de balada O casaco por cima 70 reais O casaco Unicef Esse vestidinho fofo Ainda tem Esse vestidinho de viscose Gente Eu tenho com manguinha Só 40 reais De viscose Olha Várias cores Por que que eu mostro Gente? Porque a gente vende Do sul ao Roraima Pra toda a região Então tem bala também Né? E também tem Com manguinha Tá? Com manguinha curta Com manguinha comprida Isso E tem as fotos Tá, Sani? Aham E aqui O que que temos? Nosso paredão De liganete 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 Família Liganete Né? Família Liganete Então vamos começar mostrando Qual peça da família Liganete Eu tenho blusinha com manguinha Blusinha com manguinha E tá quanto a blusinha de manguinha? Tá 15, né? Só 15 reais 15 reais Só 15 reais A Flera é 15 também? Também é 15 15 Olha Tem várias cores, tá? Do M ao G3 Só 25 25 Muitas cores Pessoal Os vestidos Liganete Sempre será Nosso Carro-chefe Carro-chefe Isso mesmo, Sani Obrigada Tá quanto ele? 20, né? Só 20 reais O tamanho padrão E 30 o plus size Isso Ciganinha ainda tem? Ciganinha não Com babado Tem Tem um pouquinho Tem um pouquinho Esse é 20 também? Ó E macaquinho tem um monte Gente, olha Macaquinho Continua tendo Uma gracinha, né, Maria? Sim, porque eu falei pra você 20 reais A gente atende toda a região Olha que fofinho Olha Ah, esse Com o brilho vazado 15 reais Ciganinha 15 reais Atacado, tá? Ó E tem short, pessoal Tem Os shorts é quanto? Nossa família Tá completa Liga aqui Pede o catálogo Olha só 14 reais 14 reais Os shortinhos Tem bermudas Mãe Você usou ele Ah Esse é o Macacão Saruel 30 reais 30 reais do Saruel Várias cores, gente 30 reais Continuando na nossa LigaNet, gente Olha essas saias Maravilhadas Saias lindas, gente Olha só Apenas 20 reais 20 reais 20 reais Linda Corte reto Maravilhosa E nossas pantalona Quem esquece? Ninguém Porque nossas pantalona É linda Linda Também Veste bem Veste até um tamanho grande Várias estampas Vai até o GG Peça sua 25 reais 25 reais Nossa família LigaNet Tá completa Chama a gente Que a gente manda o catálogo Filma Manda estampa E você vai sair satisfa Entra no grupo Conversa com a Fátima Acompanha a gente No Instagram No canal do Youtube Da Fátima Tudo aí na descrição Do vídeo Ok? Então, gente Beijos Até o próximo